Muito que bem, meus queridos e minhas queridas. Há alguns meses atrás, vocês sabem que eu postei um vídeo aqui no canal a respeito dos Euphoric Brothers, que na minha opinião se trata da empresa de games mais mercenária de todas, né? Caso você não saiba, se trata da empresa de games que está fazendo aqueles jogos bostas lá do Garden of Bambam. E logo depois de eu ter postado aquele vídeo, galera, eu pensei comigo mesmo o seguinte. Eu acho que seria interessante eu me aventurar aí nos mais profundos showrooms aí dentro de uma das maiores comunidades de games que eu já vi na minha vida, que no caso é a comunidade de Friday Night Funkin'. Pois é, eu sei que pra muitos de vocês que já estavam inscritos aqui no canal antes de eu fazer essa minha migração de conteúdo, devem saber aí que Friday Night Funkin' foi um dos jogos mais emblemáticos aqui da história desse canal. Há mais ou menos 3 anos atrás, galera, a comunidade desse game era tão insana que todos os dias tínhamos aí uma média de, sei lá, 20, 30 mods aí de personagens, de músicas diferentes aí sendo lançadas, cara. Foi uma das maiores febres do YouTube se tratando aí de conteúdo de jogos e honestamente foi uma das coisas que mais alavancou o meu canal aqui, cara. Eu me aventurava muito nesses mods aí. Eu gostava mais de comentar do que jogar, porque eu nunca fui um jogador muito bom de Friday Night Funkin', como alguns de vocês devem saber, né? Mas eu me divertia bastante aí com alguns mods, especialmente os jogos de terror aí que eu via na comunidade, como, por exemplo, lá do SuicideMouse.avi, do Sonic.exe, entre muitos outros. Infelizmente, essa comunidade acabou se diluindo muito com o passar dos anos aí devido não somente à toxicidade dentro aí dessa fandom, como também, é claro, de posturas aí dos criadores e dos desenvolvedores do Friday Night Funkin' original. Mas isso eu vou deixar pra falar em outro vídeo, porque senão eu vou me distanciar muito aqui. Eu quero focar na comunidade, mais especificamente no churume da comunidade, galera. Porque, sim, eu fui atrás dos mods mais nojentos, asquerosos e grotescos e compilei todas elas pra apresentar aqui nesse vídeo e pra mostrar pra vocês aí quando é que uma comunidade de games passa do limite. Eu já vou avisar pra vocês aí que esse vídeo vai conter muitos assuntos sérios aí que podem dar gatilhos pra vocês aí a respeito de vários temas pesados. Então, já fique avisado e tome cuidado ao assistir esse vídeo aqui, tá bom? Bom, galera, eu vou explicar pra vocês aí qual o significado de mods, né? Apesar de eu já imaginar que todos vocês já se depararam com algum mod na vida de vocês. Já jogaram aqueles GTA lá de feirinha, tá ligado? Do PS2, que era, sei lá, GTA Sonic, GTA Rio de Janeiro, GTA Tropa de Elite. Então, aquilo são mods de GTA San Andreas. Basicamente se tratam de modificações aí que os fãs fazem e colocam dentro do jogo base aí para que eles possam acrescentar aí e apimentar um pouco mais a experiência, cara. E em relação a mods, eu posso garantir pra vocês aí que a comunidade de Friday Night Funkin' se superou de todas as formas possíveis, cara. Os mods que eles faziam de Friday Night Funkin' todos os dias eram insanos, cara. Eram mecânicas novas, eram setas impossíveis aqui, era, sei lá, moda aventura dentro do jogo. Mano, era tanta coisa maluca que os caras fizeram que eu, honestamente, tenho muita dificuldade de acreditar que o jogo base, quando ele foi lançado lá em, sei lá, 2047, tá ligado? Provavelmente, vai superar alguns dos mods que a gente viu aí na comunidade. Como, por exemplo, o mod fantástico aí do Hypnos Lulabai, que no caso é um mod aí de Pokémon de terror, tá ligado? Focado muito nas diversas creepypastas aí que tivemos de Pokémon ao longo dos anos. Cara, eu amo esse mod. Esse mod é maravilhoso, tá ligado? Muito legal, muito bem feito. E, cara, tem muitos mods desse tipo, muitos mods, assim, espetaculares aí, com uma qualidade exemplar. Só que, infelizmente, não são todos, né, galera? Assim como toda comunidade que produz coisas bacanas, sempre tem que ter aquele monte de lixo lá que produz coisas vergonhosas e que fazem você questionar aí o bem da humanidade, né? Como é um caso de um mod bem famoso aí do jogo Spider-Man, no caso, né, do novo jogo Homem-Aranha, que era um mod que, basicamente, removia todas as referências LGBT do game. Pois é. Alguém, de fato, tirou um tempo pra tirar todas aquelas referências só porque... Ofendia, né? Nem um pouco babaca essa galera, nem um pouco escrota, né? Bom, galera, dados os devidos contextos, vamos dar uma conferida aqui nos mods mais nojentos e mais asquerosos aí feitos por algumas das piores pessoas nesse planeta, tá ligado? Normalmente essas pessoas só fazem esse tipo de desumanização de vários assuntos sérios aí só pelo extremo mau gosto e também pelo shitposting que eles gostam de chamar. Ah, é pra rir, é zoeira, é piada, não me censuram, não sei o que. Aquela pataquada toda, tá ligado? Então, vamos começar com esse aqui. Vamos começar com um bem leve dessa vez. O primeiro mod que eu decidi mostrar aqui pra vocês, rapaziada, se trata de um mod aí que faz uma mistura entre os atendidos que aconteceram nas Torres Gêmeas aí no dia 11 de setembro de 2001, que caso você não saiba, se tratou de um atendido terrorista aí que tirou a vida de mais de 3 mil pessoas, incluindo 4 brasileiros que estavam lá também. Foi uma das piores tragédias aí acontecer na nossa humanidade, cara. Muita gente inocente morreu. Pois é, galera, toda essa simpatia, toda essa sensibilidade foi simplesmente jogada no bueiro, tá ligado? Porque os criadores simplesmente decidiram transportar essa tragédia dentro desse mod aqui aonde um avião canta junto com as Torres Gêmeas. E caso você consiga avançar mais na música aí, olha só o que acontece. Pois é, galera, eu sei, de extremo mau gosto, né? Mas fiquem tranquilos, porque vai piorar. Um padrão que você pode notar com esse tipo de mod aqui é que os doentes por trás dessas porcarias aqui quase sempre se utilizam de imagens reais aí de várias tragédias que acontecem aí ao longo do mundo para chocar o jogador que está jogando aquele mod. Eles pegam uma imagem, tipo, extremamente pesada de alguma coisa que aconteceu e colocam dentro da parada. Como, por exemplo, esse outro mod que vocês estão vendo agora aonde tem um garoto mascarado usando uma bandeira LGBT e segurando uma arma. E aí você vai dançando e o jogo vai passando até que no final eles colocam imagens reais dele se matando. Eles não estão somente retratando a tragédia que aconteceu, eles estão utilizando imagens também do acontecimento colocando dentro do mod, debochando e tirando sarro, como a pessoa tirou a própria vida, tá ligado? Tipo, mano, que porra é essa, tá ligado? Um outro mod bem parecido com esse aqui é esse mod que vocês estão vendo aqui que se passa dentro de uma escola aonde tem um atirador num massac... que também utiliza imagens reais do acontecido no final. Eu não vou mostrar isso aqui, por motivos óbvios, tá ligado? Mas eu não preciso nem falar o quão nojento, quão doentio é essa merda, né? Justamente, creio que uma das finalidades aí de colocar esse monte de atrocidade aí, fotos reais aí de pessoas e tudo mais dentro desses mods é para que as pessoas que causaram essas tragédias, esses massac... e tudo mais, sejam lembrados posteriormente, né? Inclusive, é uma coisa que você vê muito na mídia, no caso, pra que não falhem o nome de pessoas que cometeram crimes e tudo mais, porque o que essas pessoas querem no final das contas é serem lembradas, né? Então, muita gente especula que essas pessoas que fazem esse tipo de mod são pessoas seguidoras, que gostam das pessoas que cometem esse tipo de atrocidade. Mas, independente de qualquer coisa, não tira o fato de que é um mod extremamente nojento e que essa pessoa deveria ser punida e responsabilizada por fazer uma merda dessas. Porque, além disso dar mais alcance aí pra grupos perigosos e tudo mais, essa galera tá desrespeitando não somente as vítimas aí desse tipo de coisa que acontece, como também a família das vítimas, né? Imaginam a família da vítima se deparando com um mod que mostra um familiar que perdeu a vida, tá ligado, mano? É muito absurdo, é muito dojento, é inconcebível uma porra dessa, tá ligado? Mas, enfim, infelizmente temos mais mods. E não são poucos, não. Bom, galera, aqui as coisas vão escalonar um pouquinho mais, né? Porque não se tratam somente de desenhos aí que a galera de terror gosta de colocar no Friday Night Funkin com o God aqui ali, com o sangue e tudo mais. Aqui a gente tá falando sobre mods aí com gráficos e coisas hiperrealistas aí que realmente, cara, é... é... é inexplicável. É inexplicável, tá ligado? Desmembramentos, decapitações, muita coisa nojenta, assim, que só a subcomunidade que tem fixação por... essas coisas vai gostar, tá ligado? É... é... Caso não tenha ficado claro o suficiente, deixa eu esclarecer novamente pra vocês, tá? Eu tenho ciência que existem mods de terror e tudo mais, umas paradas de creepypasta e pá, com uma violência que é ali, com um... Aí tudo bem, tá ligado? Aí tranquilo, porque é uma parada que não existe, é uma parada de terror. É tipo você ver um sexta-feira 13 da vida, tá ligado? Só que esse tipo de mod aqui tem a intenção de desumanizar pessoas que realmente faleceram, tragédias que realmente aconteceram, mano. E, cara, não... não tem como. Não tem como você passar pano pra isso, velho. Não existe explicação que justifique isso aqui existir, mano. Como é o caso, por exemplo, desse mod aí, chamado Friday Night Funkin' vs. George Floyd. Um mod claramente feito aí por grupos racistas aí, que tinham a intenção de zombar o que aconteceu aí com a perda da vida do George Floyd. Além, é claro, de diminuir a situação que aconteceu, não somente com ele, mas que acontece com milhares de pessoas aí todos os dias, cara. É... é vergonhoso, cara. É vergonhoso uma porra dessa. Pra você que não sabe quem foi o George Floyd, no caso, ele se trata de um homem que foi brutalmente assassinado aí por um policial nos Estados Unidos em uma abordagem que aconteceu aí no ano de 2020. E que, inclusive, acarretou aí numa série de protestos aí e num movimento aí que você, com certeza, já ouviu falar aí que, no caso, é o Black Lives Matter. Infelizmente, galera, com o passar dos anos, tem se tornado cada vez mais comum aí que grupos racistas e supremacistas aí dos Estados Unidos utilizassem o rosto do George Floyd como uma forma de ridicularizar o que aconteceu com ele e, é claro, utilizar a sua morte como piada e chacota, que foi exatamente o que aconteceu nesse mod de Friday Night Funkin' asqueiroso aí. Pra vocês terem uma noção, galera, esse mod utiliza não somente imagens reais aí, não somente do George Floyd, como de tudo que aconteceu com ele, como também utiliza efeitos sonoros de macacos e outros estereótipos racistas no jogo que, cara, de verdade, mano, me dá nojo, cara. Me dá vontade de vomitar ver nessa porra, mano. É uma parada nojenta, asquerosa, tá ligado? É um bagulho que literalmente está lá só pra propagar preconceito e ódio aí e zombar de uma pessoa que morreu pelo fato de ser negra, tá ligado? Mano, é muito... É foda, cara. Tudo isso, infelizmente, mostra como uma parte da comunidade de modders do Friday Night Funkin' foi tomada por grupos extremamente radicais e que estão utilizando o jogo aí pra propagar suas ideias nojentas, cara. Isso é triste pra caralho, mano. Você lembra como eram fantásticos os mods do Friday Night Funkin' tipo do White, do Trick e tudo mais? E aí virou essa merda, tá ligado, mano? É foda, cara. É foda, mano. Eu acho importante a gente tentar entender aí mais ou menos como começou essa onda aí desses mods bizarros e doing chills aí de Friday Night Funkin', tá ligado? Então a gente vai precisar voltar um pouco no tempo e focar num usuário chamado MMLL. Bom, galera, eu tô aqui na edição desse vídeo e eu acabei de reparar que eu cometi uma gafe nele, né? No caso, eu falei que esse modder, né? No caso, que a pessoa que fez o mod em questão se chama MMLL, mas na verdade eu errei. A pessoa que fez esse primeiro mod em questão se chama Naxinet, que é esse perfil que vocês estão vendo agora na tela. E o nome do mod é MMLL, que no caso seria uma abreviação de Monday Morning Live Leaking. Uma clara referência àquele site Live Leak que, bom, vocês já devem saber muito bem que possuem vídeos aí que não devem ser vistos ainda em nenhum momento da vida de vocês. Então só pra deixar bem claro pra vocês, galera, toda vez que eu me referir a esse MMLL, eu tô me referindo ao Naxinet, tá? MMLL é o mod que ele começou a fazer e não finalizou, beleza? Então vamos lá. Basicamente, galera, esse palhaço do caralho chegou a criar um grupo do Discord aí pra mostrar pra outras pessoas aí o desenvolvimento de um mod que ele estava fazendo com coisas gráficas extremamente chocantes como as coisas que vocês viram nesse vídeo. Porém, por motivos de vida e tudo mais, enfim, correria entre outras coisas aí ou sei lá, só intervenção divina mesmo, o MMLL paralisou a produção do seu mod. Mas um grupo de fãs aí doentes aí que se inspiraram no trabalho, no grande trabalho do cara decidiram simplesmente continuar e concluir o mod, cara. Isso chamou a atenção de um outro grupo também de pessoas fazendo mods que fizeram uma parada chamada Live Night Fun. E aí basicamente, galera, começou uma grande bola de neve aí porque dentro dessa galera aí nojenta, tá ligado, desse grupinho aí, basicamente eles começaram a ver quem conseguia fazer a parada mais pesada e mais nojenta, tá ligado? Ah, eu consigo fazer uma parada mais tóxica. Não, eu consigo. Eu consigo. E aí ficou por isso mesmo e aí gerou algumas dessas atrocidades que a gente tá vendo aqui, tá ligado? E aí, infelizmente, isso acabou se tornando um padrão aí dentro da comunidade de pessoas querendo fazer merda e isso foi se agravando mais e mais e aí chegamos nesse ponto que a gente tá agora, cara. E isso, infelizmente, infelizmente, é uma pena. É uma pena, velho. É uma merda. É uma merda, tá ligado? Você pensar na comunidade que a gente tinha, velho. Nossa, é muito triste, tá ligado? Eu lembro que eu joguei tanto mod bom. Eu joguei tanto mod aqui nesse canal de Friday Night Funk. Tanto mod foda, da hora pra cacete, mano. Ver como a comunidade se degradou ao longo dos anos aí, tá ligado? Não que toda a comunidade seja lixo, tóxica. Não é, tá ligado? Tem muita gente talentosa até hoje dentro da comunidade de Friday Night Funk fazendo paradas maravilhosas, cara. Mas essa galera aí, meu nobre, se eu não paras pra avisar pra vocês eu estaria sendo maluco, tá ligado? Porque é um bagulho tão inacreditável como coisas que eu vou mostrar pra vocês ainda que, mano... É surreal, velho. Tem que rir pra não chorar, tá ligado? Mas o que vocês acham da gente falar sobre algo um pouquinho mais leve pra variar? Pra vocês aí que jogam até hoje mods de Friday Night Funk e que não sejam esses mods doentios que eu tô citando pra vocês aqui agora, tô me referindo mais a mods como, por exemplo, do Trick ou até mesmo da Pib. Esse tipo de mod aí que é extremamente difícil de você conseguir passar das moscas. Pois bem, vocês já fizeram uma play extremamente absurda, mas ficaram extremamente bolados porque vocês não estavam gravando no momento da play? Bom, eu imagino que sim e é por isso que eu quero apresentar pra vocês aqui o programa Metal TV. Em resumo, galera, o Metal TV se trata de um programa que pode eternizar esses momentos pra você, já que ele consegue gravar algo que acabou de acontecer na sua jogatina. E pasme, galera, ele consegue gravar até os seus últimos 20 minutos de gameplay. Pois é, galera, é insano, mas realmente acontece. Além disso, você também pode escolher várias resoluções aí pras suas gravações e também pode editá-las posteriormente colocando uma porrada de meme da hora pra deixar as suas jogatinas ainda mais engajantes. E ainda por cima, pode postar na comunidade da própria Metal TV, onde você também consegue encontrar vários outros vídeos de membros da comunidade. É muito da hora, meu brother. Então aproveita pra baixar agora aí a Metal TV. O link está aqui... Não, aqui na verdade tem um gato, gente. Aqui tem... Tem um gatinho aqui, ó. Tem um gatinho, tá? O link da Metal TV está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, galera. Então vai lá baixar que eu tenho certeza que você não vai se arrepender até porque você vai poder finalmente eternizar as suas melhores jogatinas. Bom, galera, retomando o assunto que eu estava falando aqui pra vocês, de fato, gente, tem muita gente foda na comunidade de FNAF. Como esse mod mesmo que eu mostrei pra vocês aí do Hypnose Lulabai, tá ligado? É um mod fantástico, mano. Extremamente bem feito, com muitos detalhes aqui e ali e que tem uma das melhores músicas aí da comunidade inteira de Friday Night Funk, na minha opinião. Que era pra ser a proposta, né? Um jogo de música com músicas legais, com mecânicas diferentes e tudo mais, divertido, pá, bacana, yo, let's go, meh, madafaka! Mas infelizmente a comunidade começou a ser tomada aí por essa galera bizarra, véi. Pra vocês terem uma noção, existe até mesmo um mod, véi, daquele vídeo bizarro que eu tenho certeza que todo mundo já viu em algum momento na vida, que é aquele 2*** 1***. Vocês sabem que esse vídeo é brasileiro e parte desse vídeo é falsa também? Pois é, dá pra pelo menos você respirar um pouquinho. Eu sei que eu lembrei provavelmente vocês aí de memórias traumáticas e tudo mais, mas sim, de fato existe um mod disso. Eu não vou mostrar, obviamente, se você estiver interessado, pesquisa. É escatologia, se você gosta... Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer... Eu não vou jogar... Na verdade eu vou jogar, eu vou jogar um pouquinho sim. Só que tem um mod, rapaziada, um mod em específico, que pra mim consegue ser pior do que todos. Todos que eu mostrei até aqui. Todos que eu mostrei até aqui viram a fichinha perto desse mod aqui sobre esse assunto, tá? Novamente, como eu falei, isso vai conter gatilhos, especialmente se você sabe do que se trata a parada que eu tô prestes a falar aqui. Então já fiquem avisados, se vocês não têm estômago pra lidar com coisas extremamente nojentas, asquerosas e pesadas, além do que eu já falei nesse vídeo, eu recomendo que você pule essa parte, mas enfim. Vamos aqui, galera, para o último mod que eu separei pra mostrar pra vocês. E acreditem se quiser, isso aqui é real. Pois é, galera, vocês acharam que não podia piorar, né? Eu avisei pra vocês, eu avisei, e isso de fato infelizmente existe, tá? Só pra dar um contexto pra vocês, tá? Eu recomendo que vocês assistam um vídeo no meu canal aqui, que inclusive eu vou deixar fixado no card aqui em cima também, que no caso é o vídeo onde eu falo a respeito do Burn It Show, porque lá eu falo a respeito desse caso aí, desse vídeo aí, completamente bizarro, que se eu tivesse três desejos numa lâmpada, um deles seria pra eliminar esse vídeo da existência humana, mas enfim, infelizmente, ele foi feito, tá ligado? Basicamente, galera, resumindo a história bem resumida pra vocês, um criminoso na Argentina foi condenado a 129 anos de cadeia por abuso e alicerceito de menores e a produção de vários vídeos com atrocidades, um bebê de poucos meses de idade, tá ligado? Eu falo sobre esse caso no vídeo do Burn It Show, mas enfim, alguém decidiu pegar esse vídeo e fazer um mod com base no vídeo. E sim, tem imagens dessa porra, não vou mostrar pra vocês, tá? Apesar de ser uma parada desenhada, dá pra você ver a mulher e o bebê e cara, não dá, não dá, não dá, não tem como, é meu limite, assim, é meu limite de humanidade, é um bagulho que eu não uso entrar, eu não uso entrar nessa zona cinza, tá ligado? E sim, galera, várias imagens reais aí, não somente dos vídeos aí que foram produzidos por esse maluco, desgraçado, filho da puta do caralho, foram colocadas nesse mod aí, não somente como texturas, mas também cenários e caralho, mano, caralho, por que que o meteoro não cai na terra e come o nosso cu de uma vez? E basicamente, o mod se passa na perspectiva desse maluco que está vendo o que está acontecendo na cama e tá, tá ligado? Tá ligado, você tá ligado, né? Não preciso falar aqui nessa porra, não vou falar, tá ligado? Mas mano, é, é, mano, é, ai que vontade que me dá de deletar o canal nessas horas, né? Eu não tenho que ver esse tipo de merda, velho, obviamente, não vão atrás dessa porra, não precisa, vocês já entenderam a porra da mensagem, vocês já entenderam o que tem nesse mod, isso aqui é o ápice da desumanidade de alguém, eu quero que se foda todo mundo, cara, e quem fez esse mod do caralho e todo mundo se foda nessa porra, eu tô babando de raiva, moleque, que vai tomar no cu, mano. Mas enfim, é importante que vocês fiquem alertados aí do tipo de mod que a gente pode ver dentro dessa comunidade eu não tenho palavras pra descrever, como que eu vou descrever uma comunidade que faz esse tipo de coisa, tá ligado? Lá atrás, tipo, anos atrás eu fiz um vídeo sobre as polêmicas do Friday Night Funk e eu falei assim, não gente, mas veja bem, não dá pra generalizar a comunidade e tudo mais, porque tem gente que faz um trampo foda, eu mesmo falei várias vezes nesse vídeo, mas cara, como que eu vou falar isso logo depois de soltar uma bomba dessa pra vocês? É impossível. E olha, eu vou falar pra vocês, se eu soubesse da quantidade de criadores de mod de Friday Night Funk que eventualmente seriam cancelados por fazerem atrocidades, esse vídeo aí com certeza passaria de 14 minutos pra 14 horas, porque meus consagrados, a quantidade de mods cancelados por conta de merda dos outros, velho, é astronômica, é um bagulho surreal que originalmente na época eu ia até fazer um outro vídeo a respeito, mas honestamente foda-se, nem precisa, é tanto caso, é tanta coisa que não precisa, não precisa, nesse vídeo vocês já têm uma boa noção da situação. A única coisa que eu falo, não pesquisem, não vão atrás desses mods, tá ligado? Não vai, não precisa, deixa morrer e foda-se, tá ligado? Foda-se, deixa morrer essa porra, mas é bom que vocês já fiquem avisados que isso existe dentro da comunidade, então tomem cuidado com o tipo de comunidade, com o tipo de coisa que vocês veem na frente de vocês porque não tem como, não tem como, tá ligado? Cara, obviamente, nada do que eu tô falando aqui coloca a responsabilidade nas costas aí dos criadores originais do game, tá? Do Friday Night Funkin original, isso aqui se trata da comunidade fazendo merda, tá ligado? Mas eu, sei lá, acho que seria interessante eles verem esse tipo de coisa e repudiarem, tá ligado? Sei lá, tentarem derrubar essa merda, fazer alguma coisa do tipo, eu não sei se seria possível, tá ligado? Não vou também botar peso nas costas dos malucos, eu tenho vários problemas aí com a galera que está desenvolvendo o Friday Night Funkin original, eu acho que eles cagaram no pau de uma forma absurda, tá ligado? Eu acho que eles tomaram várias posturas imbecis, tanto que até hoje a gente tá esperando a semana do pico prometida que há dois anos atrás foi anunciada pra uma data, nunca foi lançada, nem sabemos que vai ser, os cara atualizam lá no blog, mas sei lá, parece que os cara tá mais preocupado em ficar mandando produtinho pra lá e pra cá pros cara, do que ficar preocupado com o próprio jogo em si, com o desenvolvimento dele, tá ligado? Mas eu vou deixar pra falar sobre isso em outro vídeo, ainda preciso me aprofundar um pouco mais a respeito disso, essa é a minha opinião como leigo, como leigo da comunidade, como uma pessoa que inclusive pagou pra apoiar esses caras e que não vê esse tipo de coisa aí, sei lá, no canal do YouTube deles, talvez um vídeo mensal de desenvolvimento, enfim, não tem nada disso, tá ligado? A gente só tá no limbo, o jogo já morreu, grande parte da comunidade já morreu, e aí fica esse bando de gato pingado fazendo esse tipo de bosta que eu mostrei pra vocês que suja ainda mais a porra da comunidade, tá ligado? Então, infelizmente, isso acontece, isso tem acontecido, eu sinto muito que isso esteja acontecendo, tá ligado? Isso é sempre triste de você ver numa comunidade a galera que, tipo, estraga, aproveita esse tipo de oportunidade pra ser preconceitosa, pra ser racista, pra ser supremacista, pra colocar crime, pra botar g*** gratuito de pessoa, de tragédia, isso é uma bosta, não tem como passar pano pra isso. Mas, enfim, galera, eu sei, esse vídeo abordou alguns temas mais pesados aqui e eu já queria falar a respeito disso há um bom tempo com vocês, tá? Porque, afinal de contas, faz um bom tempo que eu não visito aí a comunidade de Friday Night Funk, eu não sabia muito bem o que que tava rolando e tudo mais. E aí eu tive essa ideia aqui pra fazer em vídeo pra vocês, mas, cara, quando eu vi alguns desses mods, eu me arrependi de imediato, tá ligado? Eu falei, mano, enfim, foda-se, vamos até o final agora porque é bom pelo menos pra alertar a galera que esse tipo de coisa acontece, tá ligado? Tá ligado os vídeos de denúncia que eu faço aqui, denunciando um youtuber fazendo merda, um criador de conteúdo, sei lá, fazendo crime, os caralho é quatro, é esse tipo de vídeo, tá ligado? Então, fiquem avisados, faz o possível pra derrubar. Ah, mas eu vi isso aqui no Game Banana, pesquisa lá, dá pra você denunciar, dá pra você sinalizar pros caras analisarem e verem que é uma merda. Se você vem a algum outro lugar, mano, faz o possível pra derrubar, repudia essa merda, tá ligado? Mas toma muito cuidado com o que você vai ver, porque infelizmente, o ser humano é um bicho ruim, é um bicho ruim quando quer, tá ligado? Então é triste, mas aqui estamos, tá ligado? Espero que vocês tomem cuidado com isso. E novamente, eu desejo tudo de bom aí pros modders que fazem mods de qualidade, que fazem mods decentes, que tão tentando fazer um trampo bacana, procurar uma oportunidade e tudo mais, que fazem músicas fodas, que fazem mods fodas, seja de terror, seja de dificuldade, enfim, eu desejo toda a sorte do mundo pra essa galera, porque, felizmente, a gente ainda tem muita gente talentosa aí fazendo esses mods, apesar de eu não jogar mais muito Friday Night Funk hoje em dia. Eu jogo de vez em quando lá no meu canal da Twitch, inclusive, se você quiser ver, só se seguir aqui embaixo. Caso você não consiga ver ao vivo, eu também tenho o meu canal de lives aí, onde eu posto todos os recortes aí de coisas que eu faço em live, tá bom? Então pode seguir aqui embaixo também, pode se inscrever no canal e, dito isso, galera, eu me despeço por aqui, tá bom? Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram na produção desse vídeo, tá bom? Os créditos estão aqui embaixo na descrição também, beleza? Então, novamente, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, apesar da temática um pouco mais pesada, tá bom? Novamente, galera, se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Deixem um like aqui nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e, com isso, galera, eu me despeço por aqui. E aproveitem pra me recomendar mais tópicos aqui embaixo também, tá bom? Tópicos de, sei lá, comunidades de jogos e tudo mais. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então eu fico no aguardo do feedback de vocês aí pra gente poder fazer os próximos, tá bom? Gente, beijo bem forte pra vocês, obrigado pela paciência novamente, valeu, falou até mais, é nóis e tchau!